Aplausos E eu sou um dia que sou de te gozar E o orgulho apelador Tendrei que superar Um dia que eu me almoço Não importa a distância Eu me empolgarei E te levarei Um dia que eu me almoço E eu me assisti A qualquer distância Eu o amor Alcanzarei E a vez de ir Que era todo ideal E aunque fuese un sueño Eu te subia junto a mi E sei que estas aí Que lo lograrei E aunque fuese un sueño Eu jamais denunciarei Um dia que eu me almoço Não importa a distância Terrompa e contarei E entre baños Paso a paso iré E persistiré A qualquer distância Eu o amor alcançaré E persistiré A qualquer distância Mas a passo da glória De orgulho e de valor De poder e do tempo Este é o coração 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 E entre baños Paso a paso iré E persistiré A qualquer distância E o amor alcançar Você é o coração Deus é o coração Mas a passo da glória E persistiré E persistiré A qualquer instância Eu vou me dar para o dia